Olá, como vai? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Muitos pacientes chegam na minha clínica, depois fazem um exame de ecografia ou ultrassonografia de rotina e encontram uma frase que você tem em estetose hepática. O que é estetose hepática? Estetose hepática nada mais é do que acúmulo de gordura no fígado. Entre as várias causas de estetose hepática, existe a obesidade, o consumo de alguns medicamentos e principalmente a bebida alcoólica. Estetose hepática pode ser encarada como uma primeira fase antes da cirrose hepática. É lógico que para ela se transformar em cirrose hepática leva muitos anos, mas fique atento porque se você não levar em conta essa doença na sua fase precoce, com certeza você vai colher problemas sérios. Cirrose hepática é um assunto sério e pode levar à morte do paciente, trazendo consequências severas à saúde.